Nova resolução do CONTRAN faz diversas alterações nas habilitações. Estamos aqui na 24ª CIDA 30 de Freitas e vamos saber mais um pouco sobre esse assunto. Então, as novas habilitações, a partir agora de junho, nós temos uma nova carteira, toda revolucionada, com mais cores, ela está toda detalhada, com duas línguas, francês. Nós temos aí também, com essa nova resolução de 8.8.6, com essa mudança, nós temos a categoria A, A1, B, B1, C, C1, D, D1. Ela não está um pouco complexa ainda. A categoria A, com menos cilindradas motos, e a categoria A1, com mais cilindradas, ela ainda, essa resolução ainda, ela vai, ela está complexa ainda, ela ainda vai entrar em vigor. Então, acredito eu que ela não está ainda 100%. Nós temos a categoria B, que é o carro normal, gente, e a B1 é o carro automático. Quem tem a sua carteira, ok, vai poder dirigir os dois carros. Agora, daqui para frente, a partir agora de junho, vocês que vão tirar, vai ter que ter para A, para B, para A1, para B, para B1, que é carro normal ou carro automático. Então, vocês vão ter que ter essa escolha aí de vocês. Quem tem o carro normal, vai dirigir normal. Quem tem o carro automático, vai ter que tirar para carro automático. E assim vai, a categoria C, C1, D, D1, e aí vai. Ela está muito complexa ainda, ao mais tempo a gente vai poder ir falando melhor sobre essa nova repaginada, que é a nova carteira de habilitação. Lidiana, me fala sobre essas novidades que estão chegando agora no Brasil em todo. Mas fala para nós, o custo da habilitação vai mudar? Ah, você tem alguns esclarecimentos sobre a questão do custo para o usuário final? Olha, ainda não. Tem autoescolas que têm um preço um pouco maior, outras um pouco menor. Mas, até então, não sei ainda dessas questões dos custos. Vou sentar com as autoescolas, é até pertinente essa pergunta sua, para a gente saber como vai ficar. Nós sabemos que os combustíveis estão muito caros, não está fácil, tanto para os empresários, donos de autoescola, quanto para os condutores que vão tirar a sua carteira. Nós vivemos momentos difíceis no país, então, hoje, a carteira de habilitação é muito cara ainda, não atinge a toda a população. Voltando aqui, falar de custos ainda. As pessoas serão obrigadas, no futuro, de trocar essas categorias, as pessoas que já têm as categorias anteriores, que é a A e a B, no futuro, você tem alguma informação sobre isso? Vai ser obrigado a todo mundo, o Brasil todo, atualizar as suas habilitações? Não, o que vai acontecer? Vão adaptando. Quem já tem sua carteira, está no prazo aí, ok. Mas, a partir que ela está vencida, vai ter que se adaptar. Quem tem suas categorias, vai dirigir de acordo com sua categoria. Outra questão, mudou algum tipo de parâmetro específico para as pessoas tirarem a carteira? Ou quem vai determinar isso também é a autoescola? A autoescola vai ter que ter um carro automático? Não vai? Como é que funciona essa questão aí? Com certeza, as autoescolas vão ter que se adaptarem às novas regras do CONTRAN. Vai ter que comprar tanto o carro normal, que ele já tem, e o carro automático. Moto com pouca cilindrada e com mais cilindradas, para se adaptarem às novas regras do CONTRAN. Então, a partir de quando, agora, que o Entra em Vigor, e o que você tem para dizer para as novas pessoas que queiram se habilitar já com essa nova versão da lei? É procurar as autoescolas, a partir de junho já está, nós já temos a CNH, inclusive, nós já recebemos as novas CNHs, as demandas que estão vindo, as pessoas que estão tirando a carteira agora, a partir de junho, é a nova CNH. E as autoescolas vão ter que se adaptarem a essas novas resoluções. Com todas as adaptações, essa questão das cilindradas de moto ainda está complexa, como eu disse a vocês. Vamos ainda receber as novidades, mas é o que nós temos no momento com essa nova resolução do CONTRAN. Obrigado.